Item 10, processo 48.500, 42.53, 2013-71. Recurso administrativo interposto pela Boa Vista Energia S.A. em face do AI 47.2014 da S.F.E. que aplicou penalidade de multa em decorrência de violação dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Diretor relator, doutor José Juroso. A S.F.E. realizou a ação fiscalizadora no período de 21 a 29 de outubro de 2013 com o objetivo de verificar o cumprimento por parte da Boa Vista Energia dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional Prodiste relativo ao envio de indicadores de qualidade de energia elétrica e de segurança do trabalho referente ao período de 2008 a 2012, bem como os indicadores DECFEC segregados e apurados durante o ano de 2012. E dessa ação foi emitido o relatório de fiscalização 176 encaminhado por meio do termo de notificação 167, isso lá em 2013. E esse relatório apresenta três não conformidades e uma determinação. Em 21 de 11 de 2014 a Boa Vista se manifestou tempestivamente sobre o objeto do relatório. Em 31 de julho de 2014, ali deve ser 13, 21 de 11 e 13, porque em 31 de 7 de 2014 ela emitiu o alto de infração recebido pela distribuidora em 22 de 8 de 2014, apenando a Boa Vista por essas três não conformidades no valor total de pouco mais de 216 mil reais. Enquadrando as infrações nos incisos 6º, 18º do artigo 4º e incisos 1º do artigo 6º da 63. Em 29 de 8 de agosto a Boa Vista interpôs recursos administrativos por meio da correspondência. Em 17 de 11 de 14, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A procuradoria trata de recurso administrativo interposto pela Boa Vista em face do alto de infração 47 de 2014 da SFE. A procuradoria não exarou parecer específico nesse caso, mas opina aqui pela manutenção do alto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A SFE, na exposição de motivo para o alto de infração, descreveu a seguinte forma as não conformidades em que foram aplicadas penalidades, tendo em vista que a superintendência não reconsiderou a decisão de aplicar penalidades. Então, para início 1, o motivo foi não encaminhar informações de indicadores de qualidade de energia relativos ao tempo envolvido no atendimento de ocorrências emergenciais e indicadores de continuidade. A não conformidade 2 não enquadra as informações do indicador de qualidade de energia a segurança de trabalho e suas instalações, atributos físicos e elétricos para o conjunto de unidades de consumidores e resumo das informações de compensação de valores ao consumidor devido à violação de indicadores individuais de continuidade. E, por fim, a não conformidade 3 verificou as divergências de dados nos meses de 2011 e 2012 entre o somatório de dados segregado de DECFEC e o valor total de indicadores de conjuntos das unidades de consumidor evidenciando irregularidade na apuração. E, de início, cumprir o registrar que o recurso protocolado pela Boa Vista preenche os pressupostos de assimilidade conforme destaca a SFA nesse recurso. E, em seu recurso administrativo, a Autuá destacou que está concentrando seus esforços no sentido de enviar os indicadores e informações pendentes, bem como retificar os indicadores de continuidade. E, além disso, a Boa Vista questionou a dosimetria adotada para fixação da penalidade de multa referente à infração decorrente da N3, solicitando alteração do condicionante relativo à abrangência de maneira aplicada de forma proporcional, considerando apenas os meses em que foram constatadas divergências entre o somatório de dados segregados e o valor total dos indicadores de DECFEC. Observe, inicialmente, que a distribuidora acatou as não conformidades, objeto do relatório de fiscalização. Em relação à solicitação de alteração da dosimetria da N3, não há como ser diferente, tendo em vista que a distribuidora apresentou divergência de dados em pelo menos um conjunto de cada mês nos anos de 2011 e 2012. Portanto, fica mantida a penalidade aplicada pela N3. E, dessa forma, a tabela 1, a seguir, apresenta um resumo com a não conformidade e a dosimetria dos respectivos valores finais das penalidades de multa. Ou seja, eu estou mantendo exatamente o que a SFE aplicou. E, antes do exposto e do que conta do processo em tela, voto por conhecer, no mérito de negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Boa Vista e Energia. Fácil, alto de infração, R$ 47,14, lavrado pela SFE. E manter a penalidade de multa no valor total de R$ 216.043,68, que valor esse deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria se opor conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Boa Vista e Energia. Fácil, alto de infração, R$ 47,00, de 2014, SFE. E manter a penalidade de multa no valor total de R$ 206.043,00. Fácil, alto de infração, R$ 47,00, de 2014, SFE. Obrigado.